Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por isso eu prego ser guardado, nesse fluir de amor Por essa vida ser recado, invocando o Senhor Não abro mão dessa espera, foi o que me salvou E logo grito sem espera Oh, 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 oh Se eu agir, com tristeza que você deseja Não me constata o lugar em que esteja Vou me voltar a essa dimensão Por isso quero ser guardado De flor e de amor Nessa vez vai ser recado Me tocar no Senhor Não abro mão de que eu me espera Fui o que me salvou E lá me grito sem esperar Feliz, 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 feliz A graça estou Se quiseres alegria e sair da utopia Posso te ajudar? Posso orar por você? É essa Com rique é Um viver sem par que todo mundo almeja Com gozo e paz É o que? É outra dimensão Por isso quero ser guardado Nesse fluir de amor Por essa vida ser recado Me tocar no Senhor Não abro mão de que eu me espera Não abro mão de que eu me espera Pois me salvou E logo grito sem espera Mais uma vez Feliz, 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 feliz E a última vez Por isso quero ser guardado Por isso quero ser guardado Por isso eu corri de amor Por essa vida ser recado E eu quero o Senhor Não abro mão de que eu me espera O inimigo me salvou E logo grito sem espera Feliz, feliz, feliz Pra que eu estou Já estou!